A audiência está formada e por motivo a ser apresentado por uma das partes, dispensa-se a oitiva de testemunhas. É importante que não apenas esta comissão, Sr. Presidente, Vossa Excelência em particular, que tem a imensa responsabilidade de conduzir estes trabalhos, percebam o que vem acontecendo com o país. Nós estamos com uma Presidente da República afastada, com o Presidente da Câmara dos Deputados afastado, com o Presidente do Congresso Nacional com um pedido de prisão, o país derretendo, o país numa crise sem precedentes. E fico perguntando até que ponto vai o objetivo político de alguns que se sobrepõem ao interesse do país de tentar de forma visível e deliberada impedir o normal funcionamento desta comissão com um único intuito, extrapolar o prazo de seis meses para que, eventualmente, a Presidente Dilma Rousseff possa reassumir o seu mandato, aprofundando ainda mais a crise deste país. Porque os crimes foram cometidos, e fora o que nós estamos julgando aqui, a imprensa brasileira não para de trazer notícias que são estarrecedoras. Na semana passada, delatores apresentando provas de 4 milhões e meio de dólares depositados em conta no exterior, em benefício direto à Sua Excelência, Presidente Dilma Rousseff, afastada do seu mandato, até que ponto vai o desejo de destruir esse país por uma insatisfação política? São todos responsáveis diretos por toda essa crise, por toda essa dificuldade. Há uma tentativa visível de se impedir o pleno funcionamento desta comissão. Há um comportamento padrão. Em primeiro lugar, de ocupar fisicamente as primeiras filas. Em segundo lugar, de concluir, senador, já termino o tempo de Vossa Excelência para contratar o seu presidente. Vou concluir, vou concluir. Segundo, a ocupação física, bem visível, do espaço da primeira fila da comissão. Segundo, a apresentação de questões de rodas já resolvidas, a tentativa de não permitir que a comissão funcione com questionamentos. Vão querer debater, pode ter certeza, requerimento ou requerimento. E, desde já, preventivamente, eu peço a votação em globo desses requerimentos, cujo parecer já foi exarado pela relatoria. Portanto, senhor presidente, vamos fazer essa comissão funcionar para salvar o Brasil, porque do contrário, nós afundaremos ainda mais nesse país que vive uma crise sem precedentes, fruto exatamente dessa postura de colocar acima de interesses políticos partidários os compromissos que devemos ter com o nosso país.